Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo, não esqueça, já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando que se inscrever no canal tem um sorteio aqui muito fantástico e maravilhoso que você não pode perder, ok? Ontem eu fiz uma entrevista com o Mário Pastores, se você perdeu, dá aqui na descrição do vídeo e amanhã tem com o Cristian Passos, tá bom? Da banda Wizards, você não pode perder. Gostou da máscara? Achou legal? Locomotiva Discos, dá uma passada lá que tem máscara, tem camisa, tem CD, tem tudo que você precisar, ok? E eu vou tirar esse negócio que usar máscara dentro de casa é um inferno. Vou mostrar uma banda para vocês hoje aqui que eu ouvi, que eu achei simplesmente maravilinda, tá bom? Do meu amigo Emerson Barros, tá? E eu estou falando do Portrait One, tá aqui para vocês. Este álbum acabou de chegar, eu já ouvi The Cabo Arabo, ok? Excelentíssima banda para você que curte aquele power metal muito bem cadenciado, muito bem aquela estrutura de power metal com músicas rápidas e às vezes com baladas também. Super recomendo este álbum aqui, ó, Time, tá? Esse álbum foi lançado em 2019, antes eles já estavam lançando alguns singles já em plataformas, YouTube, essas coisas, mas agora realmente eles lançaram este álbum. Muito interessante porque realmente tem aquele contexto de power metal com relação àquela música introdução e já vem com aquela música pancadaria, certo? Isso é excelente, eu vou dar um destaque aqui para Great Maker, que é a segunda música que realmente já vem com a pancadaria. E as linhas vocais, elas têm muita aquela característica dos agudos, sabe? E isso é muito bacana neste álbum, certo? Nesta banda que eu achei super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido, ok? E é interessante você ter todo um contexto também com relação à capa, que se você... Eu fiz todo o processo já de tirar da caixa, tá, pessoal? Justamente para a gente não ter problema com relação a coronavírus, essas coisas. Presta atenção nessa capa, cara. Olha o designer da capa também, nós temos a parte de um relógio aqui, a pessoa segurando, às vezes controlando o tempo. Será que você tem um controle do tempo? E as letras, elas envolvem muito disso também, com relação ao tempo, né? O espaço, o tempo, essas coisas que é super interessante. Olha o contexto. Então você abre aqui, ó. Escreve toda a parte das letras aqui também, ok? Portrait One. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, justamente para você dar uma passada, para você acessar. E comprar o álbum original também, que é muito bacana, certo? Aí, ó. Aqui nós temos todo o encarte da banda, certinho. Muito bem desenvolvido esse encarte, tá? Super recomendado a banda para vocês aí, Portrait One, ok? Com o álbum Time. Time. Tem outra música que eu achei muito bonita também, que é... Cadê, 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 cadê? A Deja Vu, ok? Música longa, praticamente, de seis minutos. Tem a Liberte também, que é uma música excelente, tá? Espelhos do Sonho, Mirror of Dreams. Ó, meu inglês é muito perfeito. Meu inglês tá melhorando, meu inglês tá melhorando. E tem aquelas músicas também mais baladas, mais tranquilas, isso e aquilo, né? Com o vocal também muito bem construído. A bateria, a guitarra tá muito boa, certo? Com passagens rápidas, às vezes as passagens mais devagar. E eu super recomendo esse álbum pra vocês aí. Álbum Time da banda Portrait One, certo? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar pra todos os seus amigos. E tem uma surpresinha pra vocês aí também, ok? Que eu já estou me organizando com relação ao sorteio de 5 mil inscritos. Então, vou sortear também aqui um álbum do Portrait One pra vocês. Vou fazer um negócio bacana aqui no YouTube. Justamente quando a gente alcançar a meta de 5 mil inscritos, vou fazer o sorteio. Tô juntando muitos materiais aí pra gente sortear aqui no canal. Esse aqui tá lacradinho, tá bom? Esse aqui é meu. Esse aqui é meu, tá? E esse aqui, eu vou fazer um sorteio aqui no canal em breve. Chegando em 5 mil inscritos, vamos fazer esse sorteio também, certo? Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar pra todos os seus amigos. Storm Metal Fest, dia 23 de outubro. Você não pode perder. Semana que vem, dia 22, tem um bate-papo com o Luiz Mariucci. Ontem foi o Mário Pastore. E amanhã nós estamos com o Christian Passo. Você não pode perder, ok? Muitíssimo obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.